E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte Hoje eu tô aqui pra gente fazer um desafio, uma comparação Vamos ver aqui o que que sai vencedor aqui nesse negócio Que é uma coisa que muitos de vocês sabem que rola polêmica Que é XJ6 vs Hornet E hoje eu tô aqui, ó, com um horneteiro E aí, rapaziada? O horneteiro Danilo Que brabo, hein, pai? Sua hornete aqui, agora a pouco cê achou que nós tínhamos batido Nossa, quase matou eu, graças a Deus, não Cê chegou aqui e já falei, que pegadinha Que pegadinha no malandro Mas Danilo, o negócio é o seguinte Cê lembra que hoje à tarde cê tinha emprestado a moto pra mim pra me fazer isso, né? Só que daí eu achei melhor esperar você chegar, né, te dar uma trollada E, mano, eu não sei não, hein, mas ó, eu acho que essa hornete aqui Não ganha dessa XJ aqui do 0 a 100 Será? Eu acho que minha moto ganha Será que ganha? Eu acho que ganha Você, Dentinho, vem aqui Vem aqui, não corre não, Dentinho Pô, cê tava me jogando no meio do fogo, mano Então, seu braço direito, Danilo, aqui no... Mas... Nos bichos E aí, Dentinho, quem ganha? Que que cê tem que dizer? Eu não sei de nada, eu acho que eu correndo daqui lá na skin do Vortano sou o mais rápido É, eu quis tirar o dedo da reta, né? Ele é a pena aqui lá Eu não sou bobo, eu vou tirar o meu da reta Vou arrumar brinco com cê, vou arrumar brinco com o outro Já começa a discussão por causa de mim Mas o negócio não é nem que não tá valendo nada Não tá duelando nada, tipo, na intenção de quem ganha Ou não Aí tá aqui na intenção pra fazer um comparativo Até porque a gente sabe que sua moto tá remapeada E tá com escape dimensionado esportivo Verdade Isso aí tá tudo remapeada, com filtro, vela, escape Tudo que tem que fazer, tá feito Já a minha XJ, a única coisa que tem é um pedaço de cama, velho Que tá ali Isso aqui, ó É a única modificação que tem na minha moto Será? Mano, a Hornet já dá trabalho pra XJ Ainda com tudo isso Agora é remapeada, hein? Então por isso também Que eu já não tô valendo nada aqui, né? Eu vou apostar aqui pra quê, galera? Vou apostar pra quê? A Hornet tem quantos cavalos, Danilo? A minha ficou com 100 cavalos, moleque Na roda, tio 100 cavalos Na roda E a XJ tem, se eu não me engano, 77 É 77 ou 87? Acho que é 77, tá ligado? Então, a Hornet tem uns cavalinhos a mais aí Mas vamos fazer o seguinte Você me permite colocar a câmera ali pra gente fazer essa comparação? Agora, moleque Tá tudo no seu nome E se a XJ ganhar? O que você quer dizer? Aí eu pago uma coca ali no posto pra nós que for embora Você vai pagar uma coca? Só que se a Hornet ganhar A coca é sua, hein, pai? Eu só quero saber da recompensa, nem vou apostar Vamos fazer o seguinte, gente A gente podia pagar metade, né? Vale uma coca? Aí nós inteirava Ah, beleza Uma coca, então beleza Uma coca, moleque É, mas é uma comparação Se não racha, nem nada Uma coisa simples A gente só tá tirando uma brincadeira entre eu e o Mike aqui Coisa simples A gente vai mostrar pra vocês, né, moleque? Tudo no lugar Agora pra vocês verem Não tá colocando risco A ninguém Só pra nós, moleque Só tem largato, largatiche e sapo É, tem um lagarto Bom, XJ tá aqui, ó Esse aqui, Fib Bota o terror dos caras, hein, mano XJ, galera O Rocco é brabo Fala, não, fala No Rocco ela ganha, no Rocco ela ganha Não, no Rocco é brabo Vai pegar um fogo na minha perna aqui Vamos começar aqui, ó Um de cada vez, ó, Daniel Eu vou na minha moto, tá ligado? Eu paro minha moto aqui E dou uma arrancada até de 0 a 100 Tá ligado? A gente vai ver aí mais ou menos pela câmera Ou então eu vou ter que ver no placar Só na hora que eu editar o vídeo Vamos pegar então Ele vai, o dentinho vai tentar cronometrar, sabe? Mas de qualquer forma A gente pega o vídeo É, a gente pega aí no vídeo E vê É, a morte, moleque Primeira marcha, papai Já tá com 100, bro Então vamos ver Quem chega mais rápido no 100 aqui Você começa então, Daniel? Pode ser, moleque Eu vou me posicionar ali já Fechou? É, tô achando que o XJ vai dar um coco, hein Bom, eu confirmo meu taco Tem essa marquinha aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O novo tá aqui do jeito Um, dois, três Vai Vai Parei, hein Eu não roubei Não, não Porque ele parou de acelerar no corte Foi o corte Já que parou A dele, ele falou que ele dá em primeiro Ó A câmera tava gravando Quatro segundos? Sei não, hein? Tô achando que a XJ vai dar trabalho pra você, hein Dá essa aqui pra mim Que o papai vai filmar pra você agora, viu Então agora Quero só ver Vou pegar a minha XJ aí, galera 4.8 Deu, dentinho? 4.8 Foi 4.8 Então beleza Nessas horas que faz falta a Zemil, rapaziada A da Zemil faz 3 segundos Será, Deus? Ó, vou zerar Zerou Zerou Vai, papai Deixa eu me posicionar aqui Você tá preparado então, Danilo? Eu vou indo nessa, hein Vai lá, moleque É, ó XJ aqui vai ganhar, hein Quatro pontos signa tem que fazer, XJ 4.5 Vai ter que fazer nessa XJ, rapaziada Se não fazer os 4.5 O negócio aqui vai ficar louco, hein E faz tempo que a breagem já tá meio ruim É muito cor de giro, tá ligado Essa embreagem dela tá estranha Mas Vai dar certo É aqui a risca? Oxi Deixa eu me dar uma risca aqui Calma Ai, ai, ai Quanto será que foi, hein? Qual será que foi o tempo, rapaziada? Ai, agora eu tô ansioso pra ver Agora eu tô ansioso pra ver Segura 5.98 5.98? Ah, não é possível Você tá roubando Você parou de acelerar na hora que deu 100? Na hora que deu 102 É isso aí, mesmo Então vai, não Agora vai Deixa ele dar uma só pra não par Não, mano Não tem jeito de errar, tio Vai ter o cronômetro no... Ah, compreendi É verdade Entendeu? Mano, eu vou mais uma Vai, vai Porque a minha embreagem tá ruim Você viu que ela tá fisgando Eu vi Você viu, né? Que tipo assim, que eu tava acelerando Ela já... Que nem essa aí É, é Descuma de aleijado, rapaz Tivemos uma ideia melhor O Danilo vai colocar a bola dele aqui do lado Tá ligado? Vamos ver qual que vai pegar E vai ganhar aqui Só na arrancadinha até os 100 por hora Lembrando que se eu perder Não tem problema Eu pago uma coca pra ele Ah, tá, chega sem esquecer Até porque eu também sou filho de Deus Também quero tomar uma coca A Hornet tem mais cavalo que a XJ Cês sabem E a moto dele tá remapeada Com escapão esportivo Então temos que relevar Temos que relevar Porque a moto dele tá toda fuçada também, né? Aí, ó Cê tá pronto? Nujá do dentinho? Ó 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 Que vai ter coca, hein Vai ter coca Ó Ganhei uma coca Ué, porque Eu achei que era até os 100 Mas arrastou até os 100 também Nossa, ainda é coca Então Ó Ó É que eu saí da frente, hein Só uma segunda Ó Ó É que eu saí da frente, hein, rapaziada Mais outra Ó Senhor Danilo Cris perdeu a coca nessa, hein Rapaz, ó Não, desculpa Mas foi meio estranho mesmo Não, mas peraí Eu achei Que era pra ver o 0 a 100 XJ, 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 XJ6 Tim, fornetão Ó Vamos fazer o seguinte Né, moleque doido Né, tá se divertindo aqui Então vamos mais uma Vamos Mas agora é pra ver quem chega primeiro ali É Mas a coca cê vai ter que pagar Não Não, mas cê não chegou em mim E falou assim, ó Quem vai chegar primeiro lá Que vai Eu achei que não usava a 100 Vamos mais uma Mais uma 1, 2, 3 Ai, agora foi Ai, vocês estão de prova Que a primeira foi, hein E nessa ainda vai ter que tomar uma coca, né, mano Não tem problema, tá ligado Cês sabem do jeito que é Gordo É foda Cê acha que nós não vamos querer tomar uma coca? Bom Com que vamos, né? Mas cê não tá ficando pra trás não, tio Eu acho que o Tim XJ pode dar um troco nele Cês viu que na primeira Um vacilo a XJ levou Mas a minha intenção Era o 0 a 100 Cês podem ver que eu deixei esticar a primeira marcha da Hornet Até ela cortar E o mané que engatou, tipo What? Não deixou cortar, entendeu? A intenção dele era chegar A minha eu não tava sabendo o rolê, né Vou fazer o seguinte Mano, se vocês querem o segundo round Comenta aqui Comenta aqui o que cês acharam Cês acham que vai ser o segundo round? Ó Vou fazer o seguinte Metade da coca é minha Tá? Quatro pila Não, é Fechado? É, é, é Que aqui o negócio tá certinho Vou fazer o seguinte Agora ele tem que sair daqui e tomar essa coca, né Porque depois disso aí, mano Cê é louco, cachorro E pronto Agora sim Coquinha Pra vocês Muito obrigado, Tico E um pra você também Aí, Daniel Não acostuma não, hein Porque eu vou dar um jeito na XJ ali Ah, moleque Cê vai arrumar pra cabeça Cê vai ver É só ver, Tico Logo não aguarde, hein Então vamos terminar o dia aqui nessa coquinha, galera Não esquece de deixar o like aí no vídeo Que é muito importante Comenta aí o que cês acharam Cês acham que a gente deve fazer uma revanche Entre o XJ6 e a Hornet Comenta aí abaixo que eu vou estar de olho, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado, todo mundo E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui Tchau